Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Bora fazer o evento sazonal gente. Lembrando, lista de dicas para jogadores iniciantes na descrição. Quem for comprar Overclock, não esqueça de utilizar meu cupom e o link está na descrição também. Hoje a gente vai pegar o Polaris RZR Pro e o Xtreme Hashtag 42. A loja do Forzatom agora. Esse Naples aqui o pessoal está falando que é raro, então vale a pena pegar, hein? Vamos começar pelos mais fáceis aqui. Vamos fazer aqui essa placa de perigo. A gente tem que pular aqui 400 metros, cara. Caraca. Vamos lá, vamos de Koenigsegg. Vamos ver aqui se vai dar erro. Porque está dando um erro com o Rimac, velho. Que bizarro. Aí, ó. Vou bater lá na parede, quer ver? Ah, olha! Eita! 453 metros. A tunagem do Koenigsegg está compartilhada, viu gente? Vamos ver a próxima aqui, meu nobre. A gente tem uma área de velocidade aqui, ó. Tem que passar com a média de 136 km por hora. Bora lá. Bora com o Koenig S2 aqui. Tem um S1 também. Não tem problema aí de S1. Mas esse lugar aqui é difícil, viu? Ah, com S2 é melhor, hein? Koenig RS200 classe S2 é muito melhor, viu? Koenig RS200, viu gente? A tunagem está compartilhada. Vamos ver o próximo evento aqui, ó. Temos aqui um desbravador. Pode ser classe S2, tá? A gente vai de Ronygan. Bora aqui, ó. Sai pra lá. Já entra aqui, ó. Já entra. Já puxa pra cá. Vamos passar debaixo da ponte aqui, ó. Naquele pique. O bagulho já tá à vista. Pronto. 36 segundos. É o Roonigan, tá? A gente tá com ele ainda. O Roonigan RS200. Qual que é o próximo aqui? Minha nobre idade. A gente tem dois eventos. Vamos fazer esse aqui primeiro? Pelo menos tão rápido, né? Classe B. Bora entrar aqui no evento aqui, gente. De Rally. Tá compartilhada a tunagem de um minso bicho lance 2008. Bora lá. Eu acho que eu vou fazer o evento sazonal do Horizon 4 também, hein? Fazer o evento sazonal do Horizon 4. Depois jogar o Need for Speed. Uma balde. Tem que... Tem que jogar logo uma balde. Que eu quero farmar um dinheiro. Porque tá chegando um novo update pra ele aí. Vai ter novos eventos semanais. Eu já vou completar logo esse ambalde. Freia! Nossa, velho. Esqueci de frear. Caraca. Na moral, viajei. Fiquei aqui pensando no que vou fazer mais tarde. Eita periola. É, eu vou ver. Vamos ver se nós fazemos aí o sazonal do FH4. É divertido. É divertido o sazonal. Esse aqui pelo menos tá fácil, né? Porque eu não gostei muito dos carros, não. É que extreme. Aquele outro carrinho lá de andar na praia. Pelo amor de Deus, né? Ó, fica olhando pro chat. Fica olhando pro chat. Não presta atenção na corrida. Aí dá nisso aí, ó. Tá ruim, dá ruim. Vamos lá, vamos lá. Esse evento aqui vai ser rápido. Semana que vem tem o último evento desse update. Que vai dar um mini, né? Vai dar um mini e vai dar um... Vai dar outro carro novo lá, né? Um Nissan. Uma caminhonete da Nissan. Ai, ou eles... Eu acho que eles... Eu acho que os desenvolvedores do FUZA... Eles estavam com orçamento baixo pra comprar carro, viu, velho? Porque esses carros que chegou aí... Meu amigo... Só carro cansado. Só carro cansado. Ontem eu puxei a orelha do FUZA lá no Twitter. E o Twitter oficial do FUZA me segue. Mas eu vou falar pra você, meu irmão. Eu falei mesmo, mano. Esses carros que vocês colocaram, é tudo inútil. Inútil. E um monte de gente curtiu minha mensagem. Achei que os fanboys iam ficar com raiva, né? Mas o pessoal curtiu. Bom dia, Raji. Bora. Bonito demais, velho. O que esse jogo... O que falta nesse jogo de experiência online, ele é bonito, né? Pelo menos em questão de gráfico, os caras acertou, viu? Porque... É... Não tem jogo mais bonito que esse aqui de corrida. Que eu joguei até agora, não, velho. Vamos ver aqui. Tem mais uma corrida agora, né? Temos aqui outra classe B. Bora entrar nesse evento aqui, meus nobres amigos. Tá compartilhado esse Ford RS500. Tem esse carrinho aqui. Eu vou com o RS500, que é mais rápido. A edição top do The Crew tá... R$50,00 na onde, ô, Barauna? R$50,00 a edição completa do The Crew. Eu vou fazer esse investimento aí. Testar esse The Crew, velho. O esquenta... O esquenta... Pelo... Como é que é o nome do outro lá? The Crew... Não sei o que... Fast? Ai, ai... Motor Fast, né? O festival. E The Crew... Motor Fast... Ai, The... Man, The Crew tá metendo um louco, velho. The Crew quer copiar a força. Need for Speed e ainda colocar avião e moto no meio ainda. Tá nem aí, nem aí. Se der pra copiar a física, vai meter um louco. Tem até tunagem, né? No The Crew. Ai, The Crew, velho. Vê que carrinho bom, velho. Esse carrinho é bom, velho. Vamo ver o novo The Crew, como é que vai ser. Da Bug Soft. Neneba só tem pra STMBR a versão completa. Mas custando 110 reais. Na nuvem tá melhor. Tudo por 50. Bora jogar essa Bombay. Bora jogar essa Bombay. Tá a hora essa promo. Vale a pena, hein. Tô pensando aqui, vale a pena. Vira. A física dele, pelo menos no asfalto, é ok. É ok. É ok. Dá pra montar os Lobbizinhos em particular? No The Crew. Ah, e por que que o Umbau de vocês não compram? Vocês querem comprar o The Crew? Tem que comprar o Umbau também pra nós jogar, uai. Eu ganhei o Need for Speed. O Umbau. Tá compartilhado esse carro aqui. Umbau não é terrível, não. Vamos ver aqui, meus nobres. Temos aqui, caça ao tesouro. Olha só. Este gatão consegue atravessar um rio com mais de 100 metros de largura. A gente tem que pular uma placa de perigo lá no rio, tá? Eu acho que é essa placa aqui, das cascadas. Deve ser aqui, essa placa de perigo. Vamos ver se é ela, gente. Tem que pegar o Ford Puma, tá? Tem que pular 100 metros, né? É 100 metros? Aí, ó. É ela mesmo, gente. É ela mesmo. Ó, tá localizado bem aqui, ó. No meio desse... De outro mundo, tá? Aqui, hein? De outro mundo. Tá bem aqui. É só pegar o Ford Puma. E você tem que pular essa placa de perigo aqui, ó. Essa placa de perigo, ó. Tá aqui, gente. Ó, do lado desse negócio aqui. Esse irrigador. Acho que é irrigador o nome disso, né? Pronto. Foi fácil. Ó, pegamos aqui o Polaris. Deixa eu ver agora. Vamos fazer aqui. Ah, esse aqui é o desafio de foto, né? A gente tem que fotografar o Nissan Pusa no mural do Leão. Eu sei onde é que fica esse mural. Gente, o mural fica aqui perto de Golias, tá? Todo mundo sabe onde é que fica Golias, né? Aí, ó. Na frente de Golias. Easy, easy. Vamos fazer agora a corrida online aqui, ó. Olha, tá compartilhado aí o Alpine A-110. Bora lá, meu nobre. Vamos lá, Alpine. Essa cor azul é muito linda. E nesse jogo fica um espetáculo, né? A turnagem do Alpine tá compartilhada, tá, meus nobres? Obrigado pelo Prime aí, viu, Strom? Muito obrigado aí pela força aí. Goldé também deu uma força aí. Muito importante essa ajuda aqui na Twitch. Vamos junto. Ó, a gente tá ganhando. Já tá ganhando, né? Esse carrinho aqui é bonzinho e ralivo, hein? Bora. É um carrinho até bonitinho, né? Diferente. Eu acho que pra época dele, ele era um carro bem futurista, né? Pra época dele, o design dele. Legal. Obrigado, Jefferson, pela informação. Vou pesquisar. Vou dar uma olhada depois. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Cara, eu defendo a tese de que... Tipo assim, um Decru... O Decru não. O Project Caso no 2 É... Teve alguns probleminhas, mas ele ainda era um jogo em potencial. Aí, quando ele tava mal das pernas e foi vendido pra Codemaster, a Codemaster teve a burrice de tentar fazer um Forza Motorsport com o... Com o nome Project Caso. Se tivesse colocado o nome ali, grid, eu acho que ia vender mais do que qualquer outro grid que já foi vendido. Mas os caras não pensam, né? É inacreditável como que... É por isso que eu falo. Quem tá fora da casinha ali, ó. Quem tá do lado de fora, enxerga muito melhor do que quem tá lá dentro. Se tivesse colocado o nome grid, os caras iam falar Nossa, esse grid é top, hein? Tem como fazer tonagem cert nesse grid. Tem um gráfico legal, tem um monte de pista. E esse grid é louco. O melhor grid que foi lançado é... Bota o nome de Project Caso. Aí... É que sujou o nome da marca, Project Caso. Aí chegou na EA e os assessores da EA viram lá, pô... O pessoal tá criticando esse tal de... Projeto de casa. E eu acho que eu não vou lançar, não. Porque a EA... Tem que ter certeza que o trem dá certo, velho. Pra EA mandar pra frente. Aí a EA tipo assim, sem piedade, filho. Beleza, eu vou ver depois. Obrigado, Jefferson. A EA é sem piedade. A EA foi lá e falou... Pô, velho. É... Você está ligado que o nosso esquema aqui é o dinheiro, né? E a gente não quer arriscar... Não, porque... Né? Mas se fizesse um Project Caso 3... O melhor do que o... O atual. E com o gráfico da nova geração. Ia ser top, viu? Vamos fazer aqui, ó. O Forzaton agora. A gente tem que... Dirigir um Runiga, Gicana. O 10, né? O 10. Olha, esse aqui, gente. Eu fiz uma tunagenzinha dele. Classear pra compartilhar aí pra galera, tá? Esse aqui é o 10. Olha a cor dele, hein? Agora a gente tem que fazer o quê? Vença a corrida de rua? Guanajuato Túnel. Ah... Gente, Guanajuato Túnel aqui, ó. Essa corrida aqui, tá? Tamo junto, meu querido. Ó, eu configurei a corrida, né? Eu espero que... Que é... Não tem nenhum problema, né? Eu coloquei a corrida de dia. E coloquei... É... Sem trânsito, né? Ai, ai. Guanajuato e quem bloque, né? Tudo a ver. Vamos lá. Nossa, essa é Guanajuato que come um FPS. Meu irmão. Olha o FPS na casa dos 80. Ei, Guanajuato. Guanajuato. Ó, quando entra no túnel, cai muito FPS. Cai FPS demais. Come mesmo, ó. Ai, tá voltando por 100 FPS agora. Caiu de novo. Ah, vou ver se a tunagem tá compartilhada. É muita coisa, né? É muita coisa, né? Pra carregar nessa velocidade toda aqui. Ó, agora tá 100. 90. Bora, Ken. Ken. Pô, cara, por que que esse carro aqui não tem a opção de colocar um V8, né? Ou qualquer outro motor se encerrar ali. Pô, pessoal do Forza tinha que abrir um pouco a mente pra esse lado. Não é possível. Não tem direito. Salve, Mbappi. Salve, galera do YouTube. Galera do YouTube, pra quem não é inscrito, ai. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Aqui você acompanha várias novidades sobre o Forza. Tamo junto, galera do YouTube. Tamo junto, Mbappi. Esmague uma pinata de jegue em Guanajuato. Mas vamos entrar aqui, então, no Event Lab aqui, ó. Centro Criativo, Event Lab, projeto de evento. RB em alta hoje, ó. Tem alta aqui, tem a pinata aqui, ó. Vamos entrar pra ver se vai dar certo. Vai dar certo, hein. Cadê? Cadê o jegue? Ó o jegue ali, ó. Ó o jegue. Não, isso aqui era um dragão, não era jegue. Aquilo ali era um dinossauro, não era jegue. Era um jegue? Um jegue à procura de outro jegue. Ah! Esse aqui é o quê? Ganha uma habilidade de Drift Extremo ou Drift com um freio de mão? Ó, fez o Drift Extremo ali, ó. Enguanajuato, jegue. Ah, peraí. É Enguanajuato? Tem que ser lá em Guanajuato? Aê, garoto! Boa, boa, boa. Conseguimos. Falta dois pontos pra gente completar, então vamos fazer um Event Lab. Vamos fazer esse aqui, ó. Aquela CS, Runiga. O Runiga RS200 tá compartilhado a tunagem. Aquele lá tem que apertar o freio de mão, velho. E quando apertar o freio de mão, eu recomendo quem for fazer Drift usar a embreagem, né? Usar a embreagem. Nossa, mas dá pra enxergar nada esse evento aqui, ué. Mas parece ser legal a pista, hein? Não pode bater na parede, né? Que segura o carro. É, parece ser legal o evento, só que tá muito escuro. O cara deveria ter colocado mais luzes, né? Deveria ter colocado mais luzes, meu nobre. Cadê? Cadê? Onde Eleует... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Adcai que é esse jegue. Adcai que é esse jegue. Adcai que é esse jegue. Não é jegue, não. É obviamente. Tant такой proposition. É de jaude. É de jaude. Pisa no jegue. Vou falar pra você. Vê se Forza inventa moda. Até que esse evento aqui é bom, cara. Só faltou até boot aqui pra competir, né? São duas voltas, meu nobre. Ai, que delícia. Bora. Duas voltas. Pelo menos esse sazonal aqui tá fácil, né? Porque os carros que a gente ganhou aí... Talvez é... Acho que quem gosta de fazer cross-country, né? Esses bagulho aí deve gostar dos carros. Pelo menos o evento aqui é S1, né? Pelo menos o evento é S1. Bora, 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 meu filho. Bora, meu filho, não. Vira, vira, vira. Tá terminando. A corrida é rápida. Esse carro aqui é da hora pra fazer uns drifts. Esse aqui é bom. Tô curioso pra saber o update da semana que vem, hein? Ai, quais vão ser os carros reciclados? Será que vai vir o Runiga do Ken Block, aquele Porsche de Hot Lap? Se vir aquilo ali vai vir com a aderência do caramba, hein? Concluímos aqui o evento sazonal. Lembrando que as tonagens de todos os carros que eu utilizei tá compartilhada. Quem for adquirir Overclock, não esquece de utilizar o meu cupom que está na descrição do vídeo. Para vereter vocês. Pode ver.